O Bahia não é melhor que o São Paulo, não é melhor que o Inter, não é melhor que o Flamengo, nem o Fortaleza, nem o Palmeiras e o Botafogo. O Bahia tá brigando, na minha opinião, aonde deveria estar, pelo elenco que foi montado pra esse ano. Pra mim seria decepcionante se o Beste estiver jogando em 15º, 16º, 17º, 18º, sim, mas ser oitavo nesse momento poderia ter sido melhor, claro, a expectativa era sensacional, mas pelos times que estão à frente, fora o Cruzeiro, eu acho que o Beto tá bem colocado. O torcedor sempre foi um pouco treinador, e o torcedor do Bahia nesse momento, então, hein, Nilson Luiz, que tá ali com aquela coisa engasgada, tá uma frustração grande, a gente tentou, né, não, vamos ter calma, tá isso, exatamente. O próprio time deu essa expectativa para o torcedor, é por isso que existe essa reclamação hoje, né, porque, como disse, o sétimo, oitavo posição no Camargo Brasileiro é uma excelente posição. Então, pelos investimentos que tem, mas a expectativa, o Bahia chegou a ser primeiro em duas, três rodadas no campeonato, né? Não, poderia ter sido, poderia ter sido. Contra Cuiabá e Corinthians, ele teve perto de ser líder. A gente vê o Fortaleza, a campanha que faz o Fortaleza, né, maravilhoso. É, o Fortaleza já tem um trabalho já de um prazo maior, né, o Fortaleza começou lá atrás com o Marcelo Chamusca, depois veio o Sende, passou o Anderson, e aí ele construiu todo esse trabalho, que é um trabalho mais longo do Fortaleza. O Bahia, nesses 18 meses que o Ferran Soriano falou essa semana agora, para o entendimento deles, sair de uma briga o ano passado contra o Atlético Mineiro, quase o Bahia caindo, para hoje estar entre os oito melhores, para eles, eles entendem que é um salto, um avanço muito grande. Mas pelo ótimo primeiro turno, criou-se aquela expectativa do Bahia ter condições de brigar diretamente com o Botafogo, com o Flamengo, com o próprio Fortaleza, e quando começou o segundo turno, os jogos de volta, Roberto, o Bahia começou a fraquejar, começou a ter queda técnica, queda física, o Bahia acabou fraquejando em alguns jogos dentro da Arena Fontenova, e a gente não percebe, né, Juliana, aquela carta na manga, uma mudança de perfil do time, sempre as escalações... Parece que está no limite, né? Eu tenho dito lá na rádio o seguinte, o Bahia chegou no limite do limite, os caras estão jogando, e desde, ah, mas todo mundo está jogando, beleza, está certo, mas o Bahia parece que chegou, Juliana, naquele limite psicológico, limite técnico, limite físico, que a gente percebe que ele não vai mais subir, ele vai manter isso aí... Ele chegou onde tinha que chegar, você vê que ele estacionou ali, tem três, quatro lugares que ele estacionou. Agora sim, a gente olhando o Campeonato Brasileiro...